Essa noite eu sonhei com você Foi um sonho bom de amor Sentia seus lábios aos meus Seu coração batendo por mim De repente eu acordei e você estava ali Bem juntinho de mim Sorrindo É tão bom poder te abraçar Sentir o seu calor Te beijar, amor Eu te quero agora Não importa onde for Eu não vejo a hora De te amar Sem medo, não quero nunca mais ir embora Pra viver essa paixão E te eternizar Dentro do meu coração Eu te quero agora Meu coração acelerava no fogo da sedução Me sentindo atraído por aquela tentação Quando eu acordei Você estava ali Sorrindo juntinho Olhando pra mim Nossos olhos se cruzando plenamente Aquela cena não saía da minha mente O sonho não acabou pela metade Você pra sempre, minha realidade E de repente eu acordei E de repente eu acordei Você estava ali Bem juntinho de mim Sorrindo É tão bom poder te abraçar Sentir o seu calor Te beijar, amor Eu te quero agora Não importa onde for Eu não vejo a hora De te amar Sem medo, não quero nunca mais ir embora Pra viver essa paixão E te eternizar Dentro do meu coração Eu te quero agora Não importa onde for Eu não vejo a hora De te amar Sem medo, não quero nunca mais ir embora Pra viver essa paixão E te eternizar Dentro do meu coração Sonho de amor Sonho de amor Oh, yeah Oh, yeah Tá na cara que você também gosta de mim Tá na cara e eu aqui dentro queimando Tá na cara que você também queima e não quer dizer Tá na cara que ninguém quer se comprometer Sina e ignora o efeito desse amor De todas as toxinas que causam a dor Desse suor da mão a hipertensão Que é só ver tua foto e o coração Virar vapor Virar vapor